Pra mim você é o Renata, pra mim você é curta, mas tu tenta É melhor você continuar, eu acho aprendicista Cabe qual é o bagulho que é louco, comigo você nem tenta Quem seria o Dudu sem Dudu, quem seria o Dudu sem Nauveta? Quem seria o Dudu sem Nauveta? Pedra e para de onda, se apagar a luz desaparece Porque eu sei que o Pedrinho é minha sombra Eu sei que você apanha, você não é minha sombra Porque sombra é igual e você não me acompanha Eu sei que você apanha, para aí nego, você não me enganha O preço que você pagou pra chegar no top agora pra mim é barranha Calma aí que você fica fraco, eu não vou continuar parado Eu potei com um fom de milhões, ele deu resposta de centavos